A Itatiaia está no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, acompanhando um pouco, me bebe que eu sou cervejeiro, pessoal animado, estimativas de um público de mais de mil pessoas por aqui, e eu vou acompanhando a Caranga, e já tenho todas as informações para vocês. A Itatiaia está no bairro Prado, região Oeste de Belo Horizonte, acompanhando um pouco, me bebe que eu sou cervejeiro, pessoal animado, estimativas de um público de mais de mil pessoas por aqui, e eu vou acompanhando a Caranga, e já tenho todas as informações para vocês. Caranga, e já tenho todas as informações para vocês. Caranga, e já tenho todas as informações para vocês.